Então, essa é uma ferida que é muito comum e ela pode surgir de várias formas. O sentimento de não ser bom o suficiente. Então, por exemplo, ela pode surgir através do perfeccionismo. Uma pessoa que tenta ser perfeita o tempo inteiro, muitas vezes ela quer mascarar uma sensação de não ser boa o suficiente. A pessoa que quer agradar o tempo inteiro, que tem necessidade de agradar. Então, por que ela tem tanto medo de desagradar as pessoas? Porque lá no fundo ela não sente o bom o suficiente, ela tem medo de ser rejeitada. A sensação de inferioridade, quando você se compara com alguém e se acha menos do que os outros. As comparações negativas que você faz entre você e outras pessoas. Então, veja se você se compara negativamente. Procurando qualidades nos outros que você não tem e se comparando e se sentindo mal por isso. E muitas vezes não vendo também as qualidades que você tem e que às vezes outras pessoas não têm. Então, nesse aspecto você não observa, você observa o aspecto que faz você se sentir inferior. Porque tem a sensação de não ser bom o suficiente. O sentimento de não merecimento também tem ligação com a sensação de não ser bom o suficiente. A autocobrança excessiva, autocrítica. Quantas pessoas sofrem com esse padrão extremo de crítica e de autocobrança. Aquele diálogo mental que leva você a se maltratar, a se colocar para baixo. E tudo isso, e vários outros padrões negativos ligados à autoestima, eles têm essa conexão com a sensação de não ser bom o suficiente. E esse sentimento de não ser bom o suficiente é, por sua vez, uma consequência de sentimentos negativos que ficaram gravados em você, experiências que você vivenciou de rejeição, experiências de abandono, que você vivenciou na sua infância e que ficaram gravadas na sua mente subconsciente. Porque quando a criança é rejeitada, ela automaticamente passa a acreditar que tem algo de errado com ela e que ela não é boa o suficiente. Quando a criança é rejeitada, ela não tem a consciência de que ela não tem nada a ver com aquela rejeição que o outro está, como se fosse dizer, proferindo contra ela. Então, se o pai rejeita o filho, se a mãe rejeita o filho, se a mãe bate, critica ou faz alguma coisa que faz a criança se sentir rejeitada, a criança não tem o entendimento e a maturidade para entender que aquele problema não está nela. Que aquela crítica, aquela explosão, aquela rejeição que vem do pai e da mãe é alguma coisa que tem a ver com eles, com algo que dentro deles não está 100% resolvido e que leva àquele tipo de comportamento. Então, o que a criança pensa? Se meu pai me trata assim, se a minha mãe me trata assim, se os adultos me tratam assim ou se alguém me trata dessa forma, só pode ter algo de errado comigo. Só pode ter algum defeito em mim. Então, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou uma pessoa boa o suficiente. E aí a criança cresce e ela fica com essa crença enraizada lá no subconsciente, se torna um adulto e a partir daí vão surgir vários comportamentos sabotadores. Vão surgir medos, dificuldade de se relacionar, dificuldade de você crescer profissionalmente. E pode ser que a pessoa passe a vida toda tentando provar que ela é boa o suficiente. Então, veja, isso pode levar a um comportamento compulsivo na pessoa estar sempre querendo conquistar mais e mais coisas.